Ariel Skinny Se quem amou pra valer, diz que agora tanto faz E já não me quer mais, e diz que nunca, nunca Vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história, a verdade de mim Oh, que beija Como deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvindo a nós, nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer, diz que agora tanto faz Que já não me quer mais, e diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história, a verdade de mim Batando nossa história, a verdade de mim Vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história, a verdade de mim Oh, que beija